O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma audiência pública para analisar o conceito jurídico de capitalização dos juros. A discussão vai subsidiar os ministros da Corte Especial no julgamento de um recurso. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Damaris Bubans. Boa tarde, Damaris. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na sala de sessões, na segunda sessão do tribunal, onde, como você disse, Érica, está acontecendo a audiência pública para discutir esse conceito jurídico da capitalização de juros, já que há uma divergência, pois a capitalização é proibida pela lei de usura, mas permitida por medida provisória de 2001. Bom, o autor da programação conta com 10 painéis. Quatro foram realizados pela manhã. Agora foi feito um intervalo para o almoço, mas às duas e meia da tarde os painéis voltam a discutir temas como sistema de amortização, tabela prais, juros compostos e anatocismo. Além dos ministros, matemáticos, contadores, profissionais de direito e representantes de instituições do setor financeiro também participam dos painéis. Lembrando que o evento é aberto ao público, cerca de 100 pessoas participaram dos painéis pela manhã, mas quem não puder vir ao tribunal e participar pessoalmente da audiência pública pode acompanhar toda a programação pelo canal do STJ no YouTube. Érica, é com você. Obrigada, Damares, pelas informações.